Música 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 O que é isso? É só querer essa cana de todo mundo. Ah, não. Só querer essa cana lá, né não? Anota na flechinha aí. Ah não, esse do ladinho, do ladinho aqui é sacanagem. Não, aí é você. Pega essa pipinha aí, ó. Aí, pega ela. Suspendeu uma bonita, não. Vai pra cima, tartaruga! Ô, ô, ô! Hum, acho que bom te pegar. Olha lá, cortona, serrano. Olha lá embaixo lá, ó. Essa não viu, não. Foi, agora foi. Tá abusado, hein, Anão? Tá cansado já. Ué, tu deixou aí atrás, Anão. Tomei o chinelo dele ou tamanzinho? Segure. Só viu, Anão. Olha lá, olha lá, cheio de lia. Pega ela, pega ela. Cortou alguém? O único que eu não tô tá lá. Tá, para aqui, é para uma lá. Aham. Ih! É, essa foi boa, essa foi boa. Passei um puxão bonito. Passei um puxão bonito, hein. Te pegaram foi na Ratatouille, tu tava cortando tudo. Nem vi, nem vi. Nem vi mesmo. Tá bom, representou. Pega ele, Anão. Pega ele, Anão. Pega eles, Anão. Pega eles, Anão. O maluco tá usando teu grito ali, gritando o bracinho de tartaruga. Pô, o que que é isso? É porque eu já cortei eles e eles tão bolados. Só o rapaziada, tá tenso. O rojo do Anão já tá até ficando vermelho, mano. Caraca. Eu passo o protetor, hein. Com protetor, e aí? Tá usando a tenda aqui, ó. Da Ero, aí, ó. Opa, tirei de uma fara ali no carrinho, hein. Essa tenda da Ero tá sendo a melhor coisa que a gente... Ô. Aí, olha. Levantando ele pra mim. Tenda, não. Na verdade, eu guarda sol. Aí, molecada, o que que... Saindo do sol, na verdade. Cuidado aí. É. Pipa Combat. Pipa Combat. Ah, Anão, tô contigo já, hein. Essa velozinha aí já é cheia pra tua, né, Anão. É, essa é o aparelho... Aí, pega essa pipinha aí já, Anão. Pega e bolou. Ih, vai te pegar. Ih... Bota tu, Tio Ebrow. O Anão não deu sorte essa vez. Ah, aqui, Aninho. Bota o lançamento, Abel. A Aninha andando tudo embolotado. Joga... Ih, essa é maneira, hein, bronça. Explica o pessoal aí, ó. Aí, aí, molecada. Caraca, bronça. Parece lá, parece lá, pô. É, rapaziada, quem não conhece esse parceiro aí também, ó. Fechamento nosso aí, ó. Eu juro. Porra, eu vou até pra xapar. Bota o nó. Eu duvido, ó. Sem ser pros Vita, o que que tem aí, Cix? Vê se consegue descobrir. Tem alguns pão, pão diferente. O que que é essa do meio, Tio Ebrow? Do meio aí, ó. Caldo carioca. Feijão, caldo carioca. Feijão? Ih, ó. Teve que usar pra completar. Vai que vai, bronça. Joga pro alto. E tem feijão aqui também, hein. Feijão embaixo, feijão em cima. Feijão embaixo, feijão em cima. É isso aí, Tio Ebrow. Tu tá fazendo reciclagem pra rapaziada, hein. Isso aí é exemplo aí a ser seguido. Joga pro alto, bronça. Vê essa calinha aqui, né, filho? São dois, dois plus Vita e dois feijão, não é isso? Pega aí pra mim, não. É, quatro plus Vita e dois feijão. Quatro plástico de... Pô, tem que comer pão, hein. Tem que comer pão, mano. Tá bom, tá bom. Já foi, bronça. Ó, Tio. Esse é muito maluco, esse chave já tá na rata da toa. Tem que com uma galinha. Tio Ebrow, vai mandando linha e tenteando só. Ih, tá dando dinheiro. Ih, caraca. Deixa trabalhar, bronça. Aê, vambora, meu irmão. Cadê? Abaixa lá pra não pegar. Vai assim mesmo, Tio Ebrow. Ele não consegue abaixar, não. Olha a pressão que tá isso, meu irmão. Eu acho que vou ter que laçar assim mesmo. Tenta abaixar, se conseguir. Vai puxar devagarinho, Tio Ebrow. Vai estancar, não. Aí, aí, ó. Cuidado com essa branca, bronça. Aí, voada, tenta parar, bronça. Ah, mentira. Olha o que o bronça fez, Tio Ebrow, não. Tô, vou fora. Ah, caiu a branca. Tá com duas na pára, bronça. Vai, cariça, Tio Ebrow. Meu Deus do céu, Tio Ebrow. Pega mais um pedacinho pra mim. Caraca, véi. Tá vindo mal. Olha lá, não, o que aconteceu? Ih, eu tô na linha ali no tumulto, né, véi? Vamos ver o que vai dar. Vou cortar ele. Deixa trabalhar, bronça. Eita, bronquinha. Olha lá que merda que deu, mané. Ih, agora já entrei no estaleiro do reboliço ali. Olha o problema, mano. Larga ali, larga ali, Tio Ebrow. Larga ali, tem gente na linha. Ai, já foi outro. Tio Ebrow, tá entrando na frente, bro. Arreia ela, arreia ela, bronça. Pô, dessa vez tu mandou muito bem. Pô. Se superou na sequência, hein. É, mini mesmo, como é que chama esse aqui, hein? Isso daí? É, rato. Come rato? Come rato. Eu conheço come gato. Vizinho lá, hein, vizinho? Ah, os vizinhos que come gato? Acho que era. Não, não. Eu achei que vim falar, mulher. Fala alguma coisa, cara. É, o outro meio, quer falar alguma coisa? Não. Foi de novo, rapaziada, aí, ó. Jangadaço do mundo. Pô, tá muito cheio o festival aí, rapaziada. Como é que tá? Vou te falar, nem sei se tem alguém te entrando, hein, bronça. Joga no estaleiro aí, né, que tu fala. É, eu vou ter que jogar no estaleiro. Mas não isola muito, não, bronça. Não isola ela muito, não. Tá com azul na parte. Já foi, cortei a linha dela. Aí, vê, você vê a caficinha lá, já. Tá na linha. Já foi. Aê, vai embora, menor. Vai te puxar, pô. Puxa isso, bronça. Ó, o peãozinho vai te passar. Igual um foguete, ó. Entrei no outro, né, vi. Aê, vai embora. Caramba, moleque. Hoje tá muito bom, mano. Aê, vai os dois, galera. Cortou a raia também, mano. Agora vamos te pegar, bronça. Agora vamos te pegar. A caficinha aqui também, velho. Pega essa girana aí, ó. Vira, Charlie Brown. Vira, Charlie Brown. Isso, isso. Aê, vai embora. Caramba, Charlie Brown. Quanto já foi, Anão? Perdi a quanta? Já perdi, já. Foi muita. Tem duas, na verdade. Se essa bica tivesse boa, hein, Charlie Brown. Não, se tivesse boa, não tinha cortado ninguém, Anão. Caralinha, Charlie Brown. Já foi. Aê, Marrê, vai embora. Não é possível, mano. Não é possível. Tem uma linha, vai bater, vai bater. Agora te cortaram. Vai tirar a boaca. Aê, ele saiu. Pô, foi uma das melhores sequências da tua história. A história do Charlie Brown no canal. Mas o segmento jogou na Ratatouille agora. Aê, pode gravar? Pode gravar? Como é que é teu nome? Como é que é teu nome? Que? Davi. Davi? Vamos lá, Davi. Pega ele, Davi. Ah, moleque é bom, Brenninho. Olha o tal do Davi aí, ó. Aí, pega aí, ó. O pessoal tá falando que ele é muito bom, Davi. É o Charlie Brown. Aí, ó, Charlie. Sai, Bruno. Aí, pega a topa de volta. Ô, moleque, pode deixar. Pega lá. Pega lá, Bruno. Tirou, tirou? Tirou, ela vai pegar. Olha lá, o garoto vai trazer lá. Pô, gostei desse moleque, hein? Moleque é bom de pipa, velho. Uma já foi, filho. Olha lá, não, não tem a minha, é um pulguinho ali. Pega, moleque. Olha lá, velho, tá? Eu gosto de pai, ó. Gostei. Nome? Davi? É Davi, é Davi. Não tem um... um vidro, nada? Preguinho. Preguinho. Pendo a rafa, eu sabia que tinha. Preguinho. Vamos pegar o gelo do preguinho. Preguinho. Qual que é dele? Ele tá solitário agora no céu. Gostei que... O moleque saiu correndo lá pra trás, rapaz. Olha lá. Cortou? Isso saiu correndo lá pra trás, Brennan. Tá lá no fundo. Tava aqui, ó. Ah, tá no aparo. Cortou a roxa lá no fundo, caindo. Cortou a parou aqui já, filho, ó. É um menino preguinho, hein? Olha lá, duas na padeira. Ah, caiu. Um aparelho, Rafa. Uma caiu. A roxa tá na paro dele, ó. Roxa? Aqui, ó. Ah, aquela roxa tava na paro aqui, ó. Corre que tu ainda pega, hein? Se tu correr, tu ainda pega. Dá, não? Não. Ah, já tem uns amigos já que já faz... Ah, o gordinho... Corre, corre! Ih, vai cobrar o bagulho lá. Viu, sim. Viu, sim. Vai, vai cobrar, ó. Ai, vai chocar a minha. Ih, não sei como ele não. Olha lá, pega lá, pega lá. Ih, rapaz, já deu uma... Olha, olha. Mas ele voou, não voou? Ele voou, mas... Não, o que acontece? O menor lá, ele tá devendo uma pipa pra ele, entendeu, Rafinha? Ah, ela tomou, tomou, lá. É, tomou, porque aquele moleque lá já pegou duas dele e não devolveu. Ah, aquela hora que ele já parou, o moleque não quis devolver? Não. Ué, tem que conversar com esse moleque aí, ué. Então, aí já foi lá, Rafinha, pra resolver já o... Ué. Ué.